Confere aí, confere aí, mais um lançamento do DJ WD, botando pra fuder Mas a novinha de hoje dia parece profissional Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho no pau E novinha safada, hoje o bonde de gravida Quando ela anda a bote nela, ela só quer curtir a vida Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Faz safada, vai encosta, vê na pele que ela gosta Faz safada, vai encosta, vê na pele que ela gosta Dormia nosso marulão, taca, taca tudo tempo Confere aí, confere aí, mais um lançamento do DJ WD, botando pra fuder Mas a novinha de hoje dia parece profissional Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho no pau E novinha safada, hoje o bonde de gravida Quando ela anda a bote nela, ela só quer curtir a vida Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Faz safada, vai encosta, vê na pele que ela gosta Faz safada, vai encosta, vê na pele que ela gosta Dormia nosso marulão, taca, taca tudo tempo Taca, 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 taca Obrigado.